Bom dia a você! Que a bondade e a misericórdia do Deus Altíssimo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre todos, da sua casa, da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e quero, aqui nessa oportunidade, por meio da fé, abençoar a tua vida, sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus. Quero, nessa oportunidade, hoje, fazer contigo a oração do Salmo 23. Eu tenho certeza que o Santo de Israel vai nos abençoar e vai manifestar sobre as nossas vidas a bênção desse Salmo. Peço que você venha me acompanhar até o final dessa oração, porque no final eu estarei consagrando o copo com água, a peça de roupa, para curas e libertações. Se você está desempregado, quero pedir para você estar pegando a sua carteira profissional, o seu currículo. No final eu estarei apresentando a Deus e eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir e vai abrir portas de emprego no nome de Jesus. Se você crê no que eu estou dizendo, eu peço que você já venha escrever aqui nos comentários, dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você pronuncia essa palavra ou quando você escreve, você está confessando ao Deus Altíssimo como o seu pastor e o pastor ele é o provedor do seu rebanho. Quero dizer para você que Deus, ele é o seu provedor e vai te prover em todas as suas necessidades. E você, aleluia, não terá falta de nada, porque o cuidado de Deus será sob a sua vida. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero convidar você para estar se inscrevendo. Amém? Quando você se inscrever, vai aparecer para você três opções. Você vai e clica naquela que está escrito todas as notificações. Amém? Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei para apoiar o nosso canal, o nosso ministério. E se você sentir no seu coração, escolhe sete pessoas do seu contato, do WhatsApp e compartilhe com essas pessoas as nossas humildes orações no nome do Senhor Jesus. Quero dizer para cada um de vocês que para mim é uma felicidade muito grande poder estar fazendo com vocês essa poderosa oração do dia de hoje. Tenho certeza que o nosso dia será um dia diferente, porque Deus, na sua vontade, vai nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui nesse momento, junto contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, ler o Salmo de número 23. Diz assim esse lindo, esse maravilhoso Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casima do Senhor por longos dias. Esse Salmo, ele é muito revelador. Davi, quando ele faz esse Salmo, essa oração poderosa, ele professa e confessa as bênçãos do bom pastor sobre a sua vida. Falando de confessar, eu quero pedir para você escrever aqui nos comentários, assim dizendo, Quando você escreve essa frase, quando você confessa essa frase, você está ativando a sua fé e depositando em Deus a sua confiança. E por meio da fé o Senhor se torna o seu pastor. Davi, sendo ele o seu pastor, ele também é provedor das suas necessidades. Davi, ele confessava ao Senhor como seu pastor, porque Deus era o provedor da vida de Davi. Porque a presença do Altíssimo era suficiente sobre a vida de Davi. A presença do bom pastor na minha e na sua vida é o suficiente e nos completa em todos os sentidos. Que eu e você venhamos todos os dias confessar ao Senhor como nosso pastor. Que a gente venha permitir que Deus venha dirigir, direcionar nossas vidas com nossos passos. Para que eu e você venhamos caminhar com destino a águas tranquilas e pastos verdejantes. Eu tenho certeza que se a gente colocar Deus como centro de tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que se a gente deixar Deus, aleluias, conduzir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para quem é casado, casamento, gente, nós vamos ser felizes em todos os sentidos. Em todas as áreas das nossas vidas. E vamos prosperar. E vamos andar de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Permita que Deus direcione a sua vida. Permita que Deus direcione os seus passos. Permita que Deus, aleluia, te leve a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O maior propósito de Deus é alimentar a sua vida, a sua alma, a sua casa, a sua família. Mas para isso, o Todo-Poderoso tem que ser o seu pastor. Só pode ser ovelha de Deus quem obedece a sua palavra. Só pode ser ovelha de Deus quem é dirigido e regido pela vara. Pastor Ederson, que vara é essa? Que cajado é esse? A vara que eu falo, meus irmãos, é a palavra de Deus. O cajado que eu falo é a palavra de Deus. Deus, aonde encontrar essa vara, aonde encontrar esse cajado aqui na Bíblia Sagrada. Quando você lê a Bíblia, você é regido pela vara. Você é corrigido, você é edificado, consolado e fortalecido pela vara, que é a palavra de Deus. Davi foi um homem abençoado. Davi foi um homem próspero, feliz em todos os sentidos da sua vida. Porque ele deixou Deus dirigir a sua vida, governar os seus passos. Davi, ele não dava um passo sem antes falar com Deus. Davi, ele não dava um passo sem antes consultar o Senhor. Primeiro ele falava com Deus. Primeiro ele consultava o Senhor, antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer atitude na vida. Quando ele ia fazer alguma coisa, quando ele ia guerrear, quando ele ia para peleja, para batalha. Ele sempre consultava a Deus e pedia para Deus direção. E com isso, Davi prevalecia e tinha muitíssimas vitórias. Se você buscar a direção do bom pastor sobre a sua vida. Se você meditar nesse salmo e aplicar tudo aquilo que é ensinado nesse salmo na sua vida. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga. Que a partir de hoje, aleluia, você vai viver as promessas de Deus sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui deixar para você essa boa palavra. Eu tenho certeza que esse salmo vai se cumprir na sua vida. Porque você de todo o seu coração tem buscado a presença de Deus nesse dia de hoje. E a Bíblia diz que aqueles que busca e encontra, aqueles que bate e se abre, ao que pede e recebe, as portas vão se abrir. Você vai receber. Você vai encontrar tudo aquilo que você tem buscado na presença do bom pastor. Eu peço que você venha escrever agora nos comentários, assim dizendo. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém? Eu quero ler o seu comentário para eu saber se você chegou até aqui. Tá bom? Escreve-se nos comentários. Guia-me mansamente até as águas tranquilas. Se você chegou até aqui, isso significa que você tem muita fé para ouvir. E quem tem fé para ouvir, tem fé para escutar as promessas de Deus. E quem escuta as promessas de Deus, vive na sua vida a benevolência, os benefícios do Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você que me assistiu, para você que me ouviu até aqui, grande a sua fé na presença de Deus. E por causa disso, o Altíssimo vai abençoar a sua vida. Você vai viver na sua vida todos os benefícios do Salmo 23. Se você crer no que eu te digo, coloque as suas mãos assim no seu coração e diga. Meu Deus, eu creio, eu tomo posse em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Eu quero aqui nesse momento fazer uma oração. Daqui a pouquinho estarei consagrando o copo com água, a peça de roupa. Estarei também apresentando o currículo e a carteira profissional para que a bênção de Deus venha ser sobre a nossa vida recalcada, sacudida e transbordante no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Ó Deus Pai. Ó Deus Filho. Ó Deus Espírito Santo. Em paz deitamos e levantamos. Porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Porque até aqui, meu Deus, a sua bondade, a sua infinita misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Meu Deus, consagramos, oferecemos a Ti as nossas vidas, o nosso dia de hoje. Para que o nosso dia seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade, um dia de portas abertas e caminhos abertos. Meu Deus, venha curar, venha libertar. Meu Deus, venha restaurar, restituir nesse dia de hoje. Venha, meu Deus, fazer nova todas as coisas. Venha manifestar sobre a vida do Seu povo a Tuas infinitas misericórdias. Que haja salvação para esse casamento, para esse relacionamento, para essa família. Que haja salvação para os filhos desse pai, para os filhos dessa mãe que ora comigo nesse momento de fé. Alcança os perdidos, os drogados, os alcoólatos, o fumante. Alcança, meu Pai, os presidiárias, presidiárias, os menores infratores. Que haja na terra a salvação. Que haja na terra a libertação. Meu Deus, repreende as molésias e as enfermidades. Lança por terra esse vírus, ó Deus, que tem assolado os moradores da terra. E conceda a todos, meu Deus, uma saúde perfeita. Porque, aleluia, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta. Meu Pai, o Senhor é o nosso pastor. Sendo o Senhor o nosso pastor, aleluia, o Senhor também é provedor de todas as nossas necessidades. Meu Deus, o Senhor conhece as necessidades desse casal, dessa família, desse homem, dessa mulher. O Senhor é conhecedor das necessidades dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Visita os Teus filhos e filhas nesse dia de hoje. Ó Deus provedor, nas Tuas maiores necessidades. E usa de beneficência para com todos. Deus, porque verdadeiramente, aleluia, Tu és um Deus provedor. Tu és um Deus que cuida do Seu povo, aleluias. Que clama a Ti em Espírito e em verdade. Abençoa o nosso dia. O dia do trabalhador, o dia do agricultor, do pecuarista. O dia do empresário, do comerciante. Abençoa também o dia de todos aqueles que estão desempregados. Abençoa o dia dessa mulher do lar. Dessa mulher que é dona de casa. Venha abençoar, Senhor, de forma maravilhosa e extraordinária. Abençoamos por meio da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso dia. A nossa casa, nossa família. Certo das bênçãos do Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. O Galileu das nações. Aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui nesse momento consagrar água. Amém? Vamos juntos em nome do Pai, do Filho. E em nome do Espírito Santo de Deus, usar nossa fé. Meu Deus, eu consagro o copo com água. Consagro também a peça de roupa para curas e libertações. Total e completa. No corpo, na alma e no espírito. Eu apresento também a Ti, meu Deus. Essa pessoa da fotografia. Visita essa pessoa agora. Manifestando sobre a vida dela a cura, a libertação. O favor e a vida. Visita, meu Deus. Ah, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está desempregada. Prepara para essa pessoa desempregada uma oportunidade de emprego. Conceda em nome do Senhor Jesus. Eu apresento-te esse currículo. Essa carteira profissional. Abre portas para essa pessoa. Que essa semana, meu Pai, seja a semana do emprego desta pessoa. No nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento a Ti a fotografia de todos. Entra com providência na vida de todos. Ó Deus provedor. Ó pastor e bispo da nossa vida e da nossa alma. E cumpra sobre as nossas vidas. Sobre a vida das ovelhas que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Sobre a vida de todos os nossos seguidores aqui no canal. Em nome do Senhor Jesus. As promessas e as bênçãos do Salmo 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vivo, Deus eterno. Entregamos e apresentamos a Ti a nossa oração do dia de hoje. Certo da bênção e da resposta. Da salvação, da cura e da libertação. Do favor e da vida que vem da parte do Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo ao Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém Jesus e graças a Deus. Eu quero aqui nesse momento. Por meio da fé junto contigo. Bebe a água consagrada. Para a nossa cura. Para a nossa libertação. Para as bênçãos do Altíssimo. Sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Você que crê. Beba com fé. E receba a sua cura. O seu milagre. A sua libertação. O favor e a vida. Pelo sangue de Jesus Cristo. O Nazareno. Diga comigo. Diga comigo. Graças a Deus. Mais uma vez. Escreva aqui nos comentários. Assim dizendo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Amém? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Olha. Eu tenho certeza que esse salmo vai se cumprir na sua vida. Porque esse Deus que estamos buscando nesse dia de hoje. É um Deus fiel e maravilhoso. Para você que tem me acompanhado até aqui. Hoje. A zero horas. Oração no canal. Chubiscando. A doutrina. Para abençoar a sua vida. A noite também a gente vai ter a oração da noite. Para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha conceder a você um bom dia. Que Deus venha conceder a você a vitória. O desejo do seu coração. Da sua alma. No nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Paz e graça a você.